Tudo bom pessoal do Youtube? É mais um prazer trazer mais um vídeo para vocês, toda a honra e toda a glória de Deus porque ele é o criador dessa natureza maravilhosa. Então vamos lá pessoal, hoje eu vou trazer uma informação muito importante para vocês que cultivam frutíferas em vaso. Eu vou trazer para vocês quais são as 10 frutíferas mais fáceis de se cultivar em vaso e que ela venha produzir em pequenos espaços. Ela não requer um tamanho muito elevado. A primeira frutífera mais fácil para mim é a amora pessoal. Ela produz em vaso com muita facilidade, é uma planta muito rústica que se adapta bem. Qual a segunda? A cajamanga anão ou cajamirim como é chamado em alguns lugares. Vocês podem ver que ela está em um vaso bem pequeno, ela se adapta bem aos vasos e ela produz em grande quantidade e não requer muitos cuidados. Ela é uma planta bem rústica. Qual a terceira Mauro? A terceira planta frutífera mais fácil de se cultivar no vaso pessoal, para mim é a carambola que ela produz. Ela não requer muitos espaços para as suas raízes se desenvolverem. É uma planta bem rústica e que ela flore e carrega com muita força, desde que tenha a polinização da abelha. Qual a quarta Mauro? A quarta mais fácil para mim chama acerola pessoal. Ela é bem fácil de se cultivar no vaso. A quinta é a pitanga. É parecida um pouco com a acerola. Também parece que é da mesma família. Qual a sexta Mauro? A sexta para mim é laranja pessoal. Seja ela essa laranjinha quincã, como vocês podem estar vendo. seja ela uma laranja melhor, seja ela o limão ou seja também a mexerica pocã, que elas são muito fáceis também de se desenvolver em vaso. Qual que é a sétima? A sétima para mim chama jabuticaba. É uma planta bem rústica lá. Você já está vendo já que a jabuticabinha já é pretinha. É uma planta bem rústica e que ela necessita muito de água e de bastante sol. Qual que é a oitava Mauro? A oitava para mim pessoal é a goiaba ou também pode ser o araçá. Por que? Eles não precisam de muitos espaços para se desenvolverem as suas raízes e ele produz com bastante força em vasos. Como vocês podem ver aqui ó. São tudo flores ó. Que vai produzir o araçá. Então ele carrega também bastante. Eu acho que esse foi o oitavo pessoal. Qual a nona? A nona frutífera fácil para se produzir e cultivar em vasos. Isso daqui é uma mexerica pocã. Vamos lá. É a manga pessoal. Por que? A manga enxertada ou estaquia ou a porquia. Ela é muito fácil. Ela produz bastante. Essa daqui ó. A manga carlotinha. Ou seja. Aquela manga coquinho. Que ela produziu bastante esse ano pelo tamanho dela. Ela tem dado mais ou menos umas 15 a 16 mangas. Essa daqui também é uma laranjinha quincã. Agora pessoal. Essa foi a nona. Qual a décima? Frutífera e última frutífera. Que ela também é fácil de se produzir no vaso pessoal. É o que eu vou explicar para vocês agora. Muitos vão falar assim. Mauro. Ela fica um pé muito grande. Mas ela não precisa de muitos cuidados. Se chama o jambo. Ou seja. O jambo. Ele enxertado. Pessoal. Ou estaquia ou a porquia. Porque ele produz mais rápido. Então você vai fazer uma poda. Nas raízes. Também na folhagem dele. Que é aonde ele vai produzir. No vaso com mais facilidade. Então pessoal. Essas são as 10 frutíferas. Mais fáceis. De se produzir em vaso. Quem quiser ir. Estar adquirindo a muda. Ou é só ir até uma fruticultura. Que geralmente vende. As vezes você não acha o cajamanga não. Mas eu tenho. Daqui uns dias. Eu vou fazer um sorteio. Das sementes dele. Quem gostou desse vídeo. Dá aquele joinha. Como gostou. Compartilha. Se inscreva no canal. O canal cresce a cada dia. Primeiramente. Graças a Deus. E graças a todos vocês. Que dá essa força. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.